Aê, fode aí! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredor Quem sabe vem? Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não vai descer Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Cadê a mãozinha no céu assim, vai? Uma galera que tá apaixonada em casa, rapaz E aqui no meio Da festa do BBB, do nada vem a verde Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater No silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber quando a pé é de bater Quando essa pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber quando a pé é de bater Quando essa pé é de bater Vai ver que a sua sede é de nós É fácil não, quando a pé é de bater Complica tudo a vida, desanda tudo Vamos, vamos Mas hoje aqui na festa do BBB Como eu disse A BED não chega nem perto Porque quem tá feliz Joga a mão e vai fazer barulho Maravilha